Às oito horas de um certo dia, Marcos observou que a caixa d'água que abastece a sua residência, cuja capacidade é de dois mil litros, estava cheia de água. Entretanto, ele observou um furo na base da caixa d'água, que fez com que a água escoasse a uma vazão constante. Sabendo-se que às quatorze horas desse mesmo dia, a caixa d'água estava com apenas 1.760 litros, determine após quanto tempo a caixa d'água atingiu a metade da sua capacidade total. Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Às oito horas da manhã, haviam dois mil litros na caixa d'água. Às quatorze horas desse mesmo dia, haviam apenas 1.760 litros. Por quê? Por causa de um furo na caixa d'água. Então, levou quanto tempo para que acontecesse essa redução? Você vai me dizer, professor, 14 menos 8 é 6. Então, levou seis horas para que quantos litros vazassem? Bom, basta fazer uma continha de menos. 2.000 menos 1.760, isso dá 240. Então, levou seis horas para que 240 litros escapassem pelo furo na caixa d'água. Então, basta fazer uma regra de três simples. Levou seis horas para 240 litros escaparem pelo furo. A gente quer saber o tempo que levou para que o volume na caixa d'água se reduzisse à metade. Como o volume total era 2.000, então a gente quer saber o tempo que levou para que ficassem apenas 1.000 litros na caixa d'água. Ou seja, os outros 1.000 litros escaparem pelo furo. Então, a gente quer saber quanto tempo levou, x horas, para que 1.000 litros escapassem pelo furo. Ou seja, ficassem, restassem apenas 1.000 litros na caixa d'água. Bom, em 6 horas, 240 litros escapam. Em quantas horas, 1.000 litros escapam? Então, a gente resolve isso aqui. Regra de três simples. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Então, temos x vezes 240 igual a 6 vezes 1.000. Aí é muito fácil. x vai ser igual a quanto? Bom, 6 vezes 1.000, 6.000. Isso tudo dividido por... 240 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo a divisão, a gente encontra facilmente 25. Então, leva 25 horas, levou 25 horas, para que o volume na caixa d'água ficasse reduzido à metade. Ou seja, para que 1.000 litros escapassem pelo furo e apenas restassem ainda 1.000 litros no interior da caixa d'água. O tempo que levou foi 25 horas. O item correto é o item E. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!